Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou aqui com o iPhone X para mostrar uma novidade que saiu para este aparelho aqui e também para o iPhone 8 e 8 Plus que seria na verdade uma atualização, é verdade, saiu uma atualização hoje para esses três aparelhos que pararam no iOS 16 e eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Antes vou pedir que você já deixe um like aqui no vídeo se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ativa as notificações e para saber todas as novidades aqui, beleza? Bom, é o seguinte, para você atualizar o seu iPhone 8, 8 Plus e X você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui em ajustes vai entrar em geral e vai clicar em atualização de software, tá? Saiu uma atualização recentemente, há pouco tempo atrás mas já saiu uma nova atualização e eu vou mostrar porque que essa atualização saiu, fechou? Ó, você clicando aqui em atualização de software ele vai pesquisar e vai mostrar para vocês essa atualização aqui, ó A16.7.7 Neste iPhone X aqui, deu 243 MB, tá? Isso é um X normal, não é o XS, não é o XR enfim, porque esses outros vão para o iOS 17 esse ficou no iOS 16 então o 8 e o 8 Plus receberam essa mesma atualização essa atualização aqui, ela não traz nenhuma novidade visual ela traz apenas correções de erros correções de bugs e correções de segurança também então ela é recomendada para todos os usuários que estão utilizando o iOS 16 no X, no 8 Plus e no 8 então ó, novamente, se você for atualizar o seu aparelho você vai entrar em ajustes vai procurar o geral e vai procurar atualização de software mas o que acontece se você não conseguir atualizar o seu aparelho aqui, dessa forma aqui? Existe uma outra forma de atualizar o aparelho que é pelo computador então você vai precisar de um computador o cabo e o iTunes instalado no seu computador assim você também consegue atualizar o seu aparelho tranquilamente não só atualizar, como restaurar e fazer várias outras coisas beleza? galera, essa foi a atualização que chegou hoje para o iPhone X, 8 Plus e o 8 também espero que vocês atualizem aí, espero que dê tudo certo manda um comentário aí, você que atualizou, que está tudo bem, enfim e manda um comentário, qual é o tamanho que deu aí no iPhone 8 e no 8 Plus a gente já sabe que no X deu 243 beleza? galera, obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado aproveita, deixa o likezinho aqui se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ativa as notificações para saber todas as novidades aqui valeu e até o próximo vídeo tchau tchau tchau